Nós estamos aqui neste momento na sede da Defesa Civil do município de Criciúma e vamos conversar com o diretor, com o Fred Gomes, porque tem essa previsão deste ciclone que está passando aqui na costa catarinense, que trouxe chuva e tem previsão também de trazer rajadas de vento. Nós vamos entender, Fred, como é que vai se comportar este ciclone nesta noite e também amanhã, quinta-feira, aqui em nossa região. Boa tarde, Fred. Bom falar contigo mais uma vez. Da mesma forma, eu cumprimento a todos os teus telespectadores aqui. Então, é bem isso que você falou, Tiago. A gente já vem acompanhando essa previsão do tempo para essa questão do ciclone que a gente teve um no final de semana, a formação de outro. O que é muito bom, Tiago, é que a previsão sempre veio melhorando. Essa previsão já foi muito pior. O que a gente tem agora de preocupante que nos deixa bem alarmados? Até hoje eu tive uma conversa também com o Tenente Coronel Henrique, nosso comandante aqui do Corpo de Bombeiros, para a gente alinhar os serviços. Que é o quê? Amanhã a gente tem a possibilidade de umas rajadas de vento mais fortes. Então, esse vento mais forte, combinando com o solo encharcado, pode trazer algum problema. Fred, agora só para que a gente possa falar uma língua aqui que a nossa população, que a nossa audiência possa entender. Sempre quando se fala em ciclone, até em razão do histórico recente, há uma preocupação da população em geral com aquilo que pode provocar. Fortes chuvas, alagamentos, até porque houve também esse tipo de orientação a nível estadual também. Inclusive, algumas cidades do estado tiveram registro dessa situação. Mas aqui para a nossa região, o que é que está previsto para as próximas horas, principalmente, nesta noite agora que nós estamos, esta noite de quarta-feira e também para o dia de quinta? Então, falando bem de Criciúma mesmo, que é uma previsão mais micro aqui para nós, né? Tiago, só um adendo aqui. A Defesa Civil, ela não faz previsão do tempo. O que ela pega? Ela interpreta esses dados para chegar numa tomada de decisão e chegar muito mais perto da decisão certa. Então, o que a gente faz? Eu comparo todos os modelos, eu pego os dados que vêm do estado, eu pego essa previsão macro e consigo tabular e chegar numa conclusão junto com o pessoal aqui. Então, eu consigo te dizer tranquilamente que bateu a previsão, a chuva agora, ela dá uma cessada agora das 15 horas até umas 9 horas da noite, onde dá uma chuvinha ali perto da meia-noite. E aí, à meia-noite, chove ali 11, meia-noite, uma hora da manhã e para. E aí, só tem essa possibilidade do vento mais forte amanhã. E não tem mais chuva? Zero chuva. Zero chuva. Então, a nossa preocupação maior, ela está agora apontada para o vento. O que eu consigo te dizer com toda certeza? Hoje, meu pessoal está em campo fazendo esse monitoramento. O pessoal acabou, inclusive, de sair do bairro Sangão. Está dentro do Aceitável, está bem dentro do limite. Não tivemos problema de o rio sair fora da calha. Vila Francesa da mesma forma, Monte Castelo. Todos esses bairros que a gente já conhece, a gente já veio monitorando. Então, assim, a nossa preocupação é solo encharcado, mais vento. A gente pode ter algum tipo de problema, principalmente a questão das árvores. Agora, Fred, horário. A gente fala sobre a questão da chuva. Ok, você falou ali 11 horas, meia-noite, uma hora da manhã. Agora, esse vento que está previsto, qual o horário e a intensidade dele? Então, a gente consegue, eu consigo dizer para vocês, Tiago, que assim, a gente vai perceber já a partir de hoje uma rajada de vento um pouquinho mais forte, mas a parte quente mesmo do que pode acontecer é o quê? Amanhã de umas 10 horas até umas 18 horas, sendo que ali no meio da tarde, entre meio-dia e 15 horas, a previsão de rajada de vento de momento agora é de 80 km por hora. Lembrando, não é um vento constante, são rajadas. E aí, Tiago, eu já aproveito a tua audiência aqui para falar que a população tem que nos ajudar nesse sentido. Também de fazer o quê? Ficar esperto a qualquer anormalidade, ligar para a Defesa Civil no 99, ligar para o Corpo de Bombeiros no 93 e não ficar em dúvida. viu alguma coisa de diferente, liga para nós. Agora, Fred, tem uma situação até, é fora da normalidade daquilo que a gente costuma abordar aqui com a Defesa Civil, mas eu vou abordar porque eu falei com ele fora do ar sobre isso. Nós temos um jogo de futebol amanhã em Criciúma à noite, né? Que tem uma previsão aí de quase 20 mil pessoas indo até o estádio de Hiberto Wilson para acompanhar o jogo do Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. A previsão, aquilo que vocês têm acompanhado, para o horário do jogo, cerca de 20 horas, 8 horas à noite, há previsão de vento ainda ou ali já cessou? Então, para as 20 horas, Tiago, a gente tem uma previsão aí de rajadas de vento de 50 km por hora. É claro que como o estádio, ele fica aí em volta das paredes, de repente no estádio não tem uma problemática. O que pode ter é o seguinte, o pessoal que vende fora, o pessoal que vai passar pela cidade, dependendo de como for o dia, durante o dia, pode ter alguma dificuldade para chegar. Mas para você ter uma ideia, me parece que amanhã também tem jogo do Grêmio, do Inter, eu não lembro, né? E me parece que eles cogitaram a possibilidade de ir lá, que vai ser mais violento, que vai ter um problema maior, e cancelar o jogo. Acho que não é o caso aqui de Criciúma, acho que tem que permanecer, mas o pessoal tem que fazer o quê? Prestar atenção, ficar atento com o que pode acontecer até chegar no estádio aí. Agora, Fred, para a gente encerrar o nosso papo aqui, a orientação em geral para a nossa população? Tomar cuidado, Tiago, assim ó, na dúvida, não faz. Quando a gente fala de vento, Tiago, se vê que está ventando muito, se vê que o vento já está diferente, não fica perto de janela com vidro, não fica perto de outdoor, não fica perto de árvore, por quê? É isso que pode machucar o ser humano, isso pode machucar as pessoas, os animais. Então é tomar esse cuidado. O vento, ele pode machucar e dependendo de como machucar, Tiago, ele pode ser um grande problema para a vida humana.